Será que existe a possibilidade do seu Jair desistir da eleição, simplesmente nem concorrer? Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Açúcar Azulado, Bela Lobo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou falar de duas notícias aqui, uma delas no TV 247 e a outra do DCM, em que ambas vão mais ou menos do mesmo sentido, né? Que seria muito vantajoso para seu Jair simplesmente desistir da reeleição, sequer chegar lá. Vamos ver os argumentos deles. Eu já adianto para vocês que eu discordo da posição deles, mas eu acho sempre interessante a gente entender o que eles estão dizendo com essa coisa toda aqui, né? Pois bem, então a Tereza Curvinel, que é jornalista da TV, ou foi entrevistada, ou afirmou na TV 247, que não se pode descartar a possibilidade do seu Jair desistir da eleição de 2022 contra o Inácio. Segundo ela, seria um bom negócio para o seu Jair, porque o que acontece? Ele poderia se candidatar para o Senado ou para deputado, ele evitaria a derrota, e poderia ganhar um foro especial para julgamento dos seus crimes, né? Esse pessoal realmente enxergou crime em alguma coisa aí, né? Eu acho que é mais desespero deles mesmo, mas de qualquer forma, vamos imaginar essa hipótese, né? Vamos supor que realmente isso seja uma situação que o seu Jair esteja preocupado com essa coisa mesmo, e, olha só, o que acontece nesse caso? Se ele for candidato e assenado, se for reeleito senador e deputado, como a jornalista está propondo aqui, ele ficaria um com fórum especial no STF, olha só, é o pior para ele. Na verdade, eu já deixei claro para vocês, eu não acho que ele tenha cometido nenhum crime, tem coisas que eu critico na administração dele, tem a dúvida, não tem a dúvida disso, mas cometer crime, eu acho que ele não cometeu nenhum. Agora, todo mundo sabe que ele será acusado de crimes de uma forma ou de outra, então vamos supor que ele esteja preocupado com isso e queira isso daqui. Ele vai ser julgado, então, no STF, é o pior dos mundos para ele. Ele tem uma chance muito melhor com um juiz de primeira instância do que com o STF. Então, no final das contas, isso daqui não tem lógica nenhuma ele sair por esse caminho, pelo motivo que a jornalista coloca aqui, né? A outra coisa é o Zé de Abreu. O Zé de Abreu afirmou que seu Jair será candidato a senador em 2022 por Santa Catarina e com suplente o Luciano Hang, hein? Que coisa, né? Como é que esse cara chegou nessa informação? Eu fico imaginando o nível de dano mental que ele tem para essa altura do campeonato. Mas fica pior, tá? Fica pior que nesse outro artigo aqui, totalmente diferente, outra pessoa, outro veículo e coisa e tal. O jornalista diz que ele tem dito a aliados que pode desistir de disputar a eleição. Se não tiver intenções de voto até os 25%, ele não será candidato. O segundo cara é a segunda fontes que ele tem. Ninguém tem essas fontes. Mas esse cara tem as fontes lá do pessoal que tá lá pertinho do seu Jair e falaram pra ele que vai ser isso daí, né? O presidente não vai aceitar ser deportado por Inácio, né? Essa é a frase que tem corrido nos grupos e coisa e tal. Eu não sei disso não, né? Enfim, segundo o jornalista, a intenção do seu Jair é desistir da disputa e denunciar uma suposta fraude. Agora, como é que ele vai denunciar a fraude se ele não participar da eleição? Como é que ele vai dizer que houve fraude se ele não participou da eleição, não é mesmo? E aí ele emenda uma coisa que entrega bem a preocupação deles, né? Muita gente acha que o primeiro ano do governo Inácio será muito difícil e o presidente pode ser o rosto da oposição. Ou seja, o que ele tá dizendo aqui é que se o Jair deve renunciar nem concorrer à reeleição para, depois que o Inácio for eleito, ele fazer composição ao Inácio. Que lógica tem isso? Se o cara nem brigou com o outro nas urnas, como é que ele vai ter moral para ser o rosto da oposição? E lógico, ele tá entregando aqui que o primeiro ano do governo Inácio será muito difícil, como serão todos os quatro anos do governo Inácio. Tá na cara que todo mundo sabe que isso daí vai ser um problema. Pelo simples motivo que é o Inácio governando o país. É por isso que vai estar todo mundo muito ruim por aqui, né? Então, essa história toda aqui não tem lógica nenhuma, não tem coisa nenhuma. E principalmente porque imagina que ele não participe da eleição alegando suposta fraude, né? Ou seja, antes ele já determinou suposta fraude. O que vai acontecer? Daqui a quatro anos vai ter outra eleição, né? Teoricamente o que ele tá com medo aqui é que ele vai se fortalecer nesses quatro anos e vai ter outra eleição daqui a quatro anos e daí ele concorreria de novo. Mas como é que ele vai concorrer daqui a quatro anos? Como é que ele vai falar agora não tem mais fraude? Porque, vamos combinar, não vai mudar nada na eleição nesses quatro anos. A gente já sabe que não vai mudar. Já deixaram claro que é antidemocrático, inconstitucional, reclamar de qualquer coisa do processo eleitoral. Vai ficar esse processo mesmo. Então, como é que ele vai voltar daqui a quatro anos e falar não lembra aquela fraude que eu acusei lá atrás? Eu não tô acusando mais não, vou participar agora. Não tem lógica nenhuma essa estratégia, tá? Então, isso daqui, essas duas coisas desses dois artigos aqui, curiosamente colocados muito próximos um do outro, né? Primeiro de janeiro, bem no primeiro de janeiro, os dois, eles mostram mais do que um medo do pessoal do seu Jair, né? Eles estão realmente com medo, não tenha dúvida. Mostra um interesse de três pontos diferentes. Primeiro, a própria psique deles lá com medo dessa história. Eles sabem que seu Jair vai ser um adversário praticamente imbatível. Então, eles têm que fazer qualquer coisa, tentar qualquer coisa. Segundo, a tentativa deles de desestabilizar as pessoas próximas a seu Jair, né? O pessoal que tá acompanhando na campanha ali, do PL, do PP, não sei o que lá. É lógico, ninguém quer investir suas forças num candidato que vai desistir mais adiante, né? Isso é ruim pra todo mundo. Mas também, uma terceira coisa, porque o fato é, a militância deles tá meio desanimada, tá? Você vê os últimos supostos panelaços que deveriam ter acontecido, não teve nada. Ou teve, ah, teve uma pessoa ou outra batendo panela? Ela deve ter tido, mas assim, não foi nada perto do que já foi a militância contra o seu Jair, a militância pró-Inácio, né? Então, no final das contas, eles estão querendo dar uma animada na militância também, fazer aquele negócio de, olha, vamos lá, coisa e tal, né? Mas o fato é o seguinte, o que eu digo pra vocês, eu já falei várias vezes, a minha visão é que é muito mais provável o Inácio desistir dessa corrida, tá? Porque o Inácio, ao contrário, ele tem um monte de coisas a perder neste caminho, justamente porque ele sabe que ele vai ser muito alvejado. Até aqui, ele tá tranquilo porque ninguém tá batendo nele, porque é interesse pra um monte de outros candidatos aí que ele tire apoio do seu Jair. E mesmo pra seu Jair, é interessante ele, por quê? Porque é mais fácil de ser batido no segundo turno. Então, no final das contas, ninguém tá, por enquanto, batendo no Inácio. Mas pode ter certeza que isso não vai ser o final desse processo. No processo eleitoral, meu amigo, não vai sobrar pedra sobre pedra. E seu Inácio tem um telhado de vidro, o que bater machuca, o que jogar de pedra vai machucar. Então, tá até dando errado já a grande coalizão que eles estavam fazendo na esquerda de juntar um monte de partidos e coisa e tal. A coisa tá andando um pouco pra trás aí, por quê? Porque, na verdade, todo mundo sabe que nenhum deles tem chance direto mesmo de ganhar a presidência, né? O que a maior parte das pessoas que tá apoiando o Inácio quer mesmo é cargos de deputado, de governadores. É isso que eles querem. Eles não tão nem um pouco preocupados com a presidência, porque eles sabem que Inácio tem muito pouca chance. E você começa a ter esse problema, porque tem um que quer São Paulo, outro também quer São Paulo, outro quer Rio Grande do Sul e não sei o que lá. E, pelo visto, a coisa tá desandando. No final das contas, eu mantenho minha aposta, tá? Eu não sei, posso tá errado. Mas, sinceramente, minha aposta nesse momento é que Inácio nem vai participar da eleição, tá? Ao passo que o seu Jair certamente vai ganhar ela. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.